Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos hoje, então, fazendo a primeira apresentação do ano relativo ao UTS 2020. Unicinus Trends by Ceprogs. É um evento co-criado entre a Unicinus e sua escola de negócio e o Ceprogs, plataforma de negócios digitais. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, o Padre Jungs, nós vamos passar a palavra para o coordenador dos cursos de MBA, o professor Gerônimo Lima, que vai falar um pouco sobre os ensinos e seus cursos de MBA. Gerônimo. Gente, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Então, eu quero cumprimentar o presidente do Ceprogs, o Rafael Krug Barques, o nosso diretor de relações com as instituições de ensino, também nosso professor da Unicinus, o Roberto Masilho. E agradecer, então, a parceria já de muitos anos, anos, na verdade, já de 10 anos estreita, que a Unicinus mantém com o Ceprogs. O ano retrasado, nas nossas conversas, nós sentimos a necessidade de ampliar a transmissão de conhecimentos relativos ao setor de economia digital para a sociedade e a Unicinus, então, concebeu, junto com o Ceprogs, esse evento chamado Unicinus Trends by Ceprogs, que é um ciclo de palestras, que se realiza, então, já, esse é o terceiro ano, sempre no segundo semestre, começando em junho, terminando em novembro. Esse ano, talvez, a gente termine em dezembro, porque nós sempre tínhamos previsto duas palestras por noite, em função do momento, e nós estamos trabalhando virtualmente, e nós reduzimos para uma por enquanto. Mas é uma venda de muito sucesso, é a segunda maior parceria que a Unicinus tem, em termos de alcance, em termos de relevância de conteúdos, e o intuito da universidade é apoiar as empresas do setor de economia digital, que o Ceprogs captaneia, trazendo, então, conhecimentos relativos a essa área, e que estão disponíveis nos cursos de MBA oferecidos pela Escola de Gestão e Negócios da Unicinus. Então, é uma satisfação a gente ter essa parceria, e eu agradeço, então, ao presidente Rafael pela oportunidade, e ao diretor Mazzini, também, pela condução dos trabalhos. Desejo que esse ano, como foi nos outros, nós tenhamos um enorme sucesso no Unicinus tênis base do Ceprogs. Perfeito. Então, com base nisso, tá, eu vou agora passar a palavra para o presidente do Ceprogs, que nos honra com a presença, né, Rafael Krug, para falar um pouco sobre as ações do Ceprogs. Rafael. Boa noite, professor Jerônimo, boa noite, Mazzini, queria saudar também o nosso ex-presidente Renato Turki, muito, muito bom vê-lo aqui, em mais uma das nossas lives. Cumprimentar a todos também, cumprimentar o Fábio. Falando rapidamente do Ceprogs, para quem não conhece o Ceprogs, o Ceprogs é o sindicato das empresas de informática do Rio Grande do Sul, que é tocado por empresários de forma voluntária. Então, nós temos um objetivo principal, que é transformar o nosso mercado de TI do Rio Grande do Sul, cada vez mais competitivo. E nós temos várias ações que nós temos feitos durante todas as gestões, desde a gestão do Renato, passando pelas gestões das gestões do Edgard, do Diogo, que é realmente transformar a nossa convenção coletiva de trabalho de uma forma mais competitiva, representar as nossas empresas junto à Brasília, onde a gente possa estar trazendo melhoras nas condições de negócio para o nosso setor. Então, a gente fica muito feliz de estar apoiando esses eventos junto com a Unicinos, trazendo mais competitividade, fomentando a questão de conhecimento e espalhando mais conhecimento para os nossos estudantes, para as pessoas que trabalham no setor, para que a gente possa estar cada vez mais melhorando a qualidade da TI do Rio Grande do Sul. É um grande prazer estar aqui conosco, com vocês todos, e passando já a bola para o nosso diretor Mazilli, que está feito um trabalho brilhante, não só nessa gestão agora, mas nas gestões anteriores, de se aproximar das instituições de ensino, que é um dos pilares hoje que o CEPROGES aposta para poder qualificar e melhorar o nosso setor como um todo. Mazilli, é contigo, muito obrigado e vamos ser todos um grande evento. Ok. Obrigado, presidente. Então, essa ação que a gente está tomando aqui, que a gente já está atuando há mais de três anos com o UTS, é uma ação da Diretoria de Relacionamento com o Ensino, criada na gestão anterior. E o principal intuito aqui é a gente aproximar o mercado e as necessidades do mercado. e oportunizar aos estudantes, pessoas, até porque é um evento gratuito, conhecimento. Então, a gente sempre brinca que a gente quer tornar o nosso segmento de tecnologia, principalmente, mais relevante no nosso estado. A gente tem ótimas oportunidades de fazer isso, principalmente porque a gente conta com ótimas instituições de ensino. Então, esse casamento entre mercado e academia é o que nos fortalece e nos morre. Bom, antes de passar a palavra aí para o nosso palestrante, alguns recados, então. A nossa palestra deve levar em torno de uma hora. As perguntas podem ser feitas somente pelo chat. Os microfones de vocês não estão deletados. E no final, após a apresentação, o Fábio irá responder as perguntas que a gente passará para ele. Ok? Bom, então agora eu vou apresentar aí o nosso palestrante, o doutor Fábio Junges. O Fábio, a doutora... Diretor Vazili. Oi? Diretor Vazili. Desculpa, antes de apresentar o Fábio e ele começar, eu quero cumprimentar, então, o presidente Renato Turfaria, que está aqui também, meu amigo, e também cumprimentar os nossos alunos, porque eu vejo aqui vários deles, inclusive o nosso líder da turma de GNTI, Daniel Schaefer, que está aqui conosco também. Eu agradecer aos nossos alunos, porque esse evento é feito para dois públicos, para os empresários do setor de economia digital, liderados pelos setores e também para os nossos alunos, né? Então, eu fico feliz de ver os aqui. Desculpa a interrupção aí. Ah, perfeito, perfeito. Muito bem observado, professor Geroni. Então, o doutor Fábio Junges é doutor em administração de empresas, diretor da Ativo SA, então o Fábio também é empresário na área de TI, partner da 1% e cofundador do Instituto de Inovação e Blockchain. A Ecolab. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para o nosso palestrante, doutor Fábio Junges. Fábio, é contigo. Obrigado, Roberto. Obrigado, Rafael. Obrigado, Jerônimo. Grande amigo, colega da Unicinos. Então, é uma grande satisfação estar com vocês aqui nessa noite, especialmente levando em consideração, então, que é o nosso primeiro encontro virtual nesse formato aqui, então, com esse grupo e eu já vinha conversando com o Jerônimo há mais tempo, né, para a gente tentar organizar essa agenda aqui. Fiquei muito grato pelo convite, né, então é uma grande satisfação. Eu vi aqui na lista das pessoas participantes, a gente também tem algumas, alguns colegas meus da Tivo, né, Jussara, Felipe, Fabiano, né, o Fabiano, um grande amigo, parceiro meu aí de tantos anos, então, muita satisfação poder compartilhar algumas coisas com vocês e aprender juntos, né. A gente sempre aprende nesses movimentos e eu tenho o maior prazer, né, sempre que eu posso fazer essas participações nesse formato, né. Como o Roberto adiantou, né, quer dizer, eu tenho, eu tenho, tive a felicidade aí nesses últimos anos de poder ter um pouco do meu, da minha experiência na academia, né, então, eu sou professor da Unicinos, eu sou professor convidado na URGS também e para essas instituições eu acabei desenvolvendo, né, um pouco do tema que eu pesquisei na minha tese de doutorado e venho falando sobre economia digital e transformação digital nesses últimos anos recentes e, por outro lado, eu tô lá do lado empresarial tentando sobreviver, né, a economia brasileira, aos trancos e barrancos aqui que a gente vai vivenciando, mas ao mesmo tempo, né, superando esses desafios e aprendendo com eles, né. Quando o Jerônimo me convidou para fazer essa fala, eu fiquei pensando depois, assim, como é que eu trago esse tema, né, para falar um pouco sobre transformação digital e competitividade, especialmente, né, num momento que a gente está vivendo em que parece que num curtíssimo espaço de tempo muita coisa mudou e já é com um senso, né, e a gente fala muito isso na sociedade de que as coisas não voltam, né, ao que era antes, né, então mais do que sermos resilientes, né, nós precisamos adotar uma postura de mudança agora, né, então eu tentei trazer um pouco a temática nessa lógica do que eu chamei aqui das oito dimensões da transformação digital, eu particularmente tenho pensado muito, né, nos últimos anos o que que é efetivamente transformação digital e como é que a gente compreende e executa transformação digital nas nossas empresas, né. Então, o que eu vou trazer hoje à noite aqui é um pouco dessa minha perspectiva de como eu entendo e tentei classificar ou separar em oito dimensões que, para mim, são fundamentais quando a gente fala em transformação digital nas organizações. O Roberto já adiantou, mas fiquem bem à vontade para colocar no chat os seus questionamentos e depois espero que a gente tenha um bom tempo aqui para fazer uma conversa sobre esses pontos. Bom, eu pensando um pouco na forma como ia organizar e eu tenho o hábito de cada vez que eu falo sobre um tema eu reflito um pouco antes e sempre surge algo novo, né, uma perspectiva nova, uma dimensão nova sobre como eu quero falar e aí para a conversa de hoje à noite eu quero falar sobre três espaços no tempo, o espaço no tempo até 2010, vou tentar trazer um recortezinho histórico em um slide, o espaço no tempo de 2010 a 2020, que está muito presente na nossa vida, na nossa memória, muito mais do que nas décadas anteriores e aí eu quero falar um pouquinho sobre, efetivamente, nesse terceiro bloco aqui onde eu entro com as minhas oito dimensões de transformação digital, que é como é que eu entendo que as empresas podem se preparar para o que vem pela frente, né, quais são os aspectos que estão além da tecnologia, né, porque vocês vão ver na minha fala dessa noite, transformação digital para mim, ela é uma, para mim e para vários autores e para vários pesquisadores é muito mais, na verdade, é muito mais do que tecnologia, né, deveria ser discutido muito mais nas escolas de negócio, nas escolas de ciências sociais do que propriamente dito na escola de ciências exatas e de tecnologia. Então eu vou seguir nessa minha lógica construída aqui nesse meu storytelling, espero que eu consiga ao final passar essa mensagem aqui para vocês e a gente vai fazer o nosso debate lá na PON. Eu começo com esse espaço-tempo aqui, né, o que aconteceu nas últimas décadas, especialmente nos últimos séculos e casualmente eu acabei agora, nos últimos dias, de fazer a leitura do Yuval Harari no livro Sapiens, né, e ele conta de uma maneira brilhante, assim, a história de alguns bilhões de anos da sociedade e da humanidade e a gente tem o hábito, né, de pensar que a nossa época é a época das maiores transformações, né, e que tudo está acontecendo agora e quando a gente dá um passo para trás, enxerga em perspectiva, a gente vê que a nossa história enquanto sociedade, enquanto humanidade, ela tem características particulares fantásticas, né, e quando eu olho esses últimos, essas últimas décadas, né, as décadas que nós, a maioria das pessoas que nós nessa sala aqui vivemos, né, década de 60, 70, 80, 90, muita coisa legal aconteceu ali, quer dizer, assim, a sociedade, muitas das tecnologias que a gente tem hoje amplamente à disposição, elas foram criadas lá atrás, né, elas foram tecnologias que foram concebidas, pensadas, arquitetadas há algumas décadas atrás, né, e a gente tem conceitos muito sólidos, né, que vieram lá no início, né, da criação da informática, da internet, né, dos primeiros PCs, né, da telefonia celular, redes distribuídas, né, e essas, esse conjunto de tecnologias, na época, né, elas eram muito conceituais e elas não tinham espaço, ou não tinha espaço não, elas não tinham condições de serem implementadas em larga escala, né, então vários dos conceitos que foram criados lá atrás, hoje a gente usa como sendo grandes inovações disruptivas, mas elas já foram concebidas há muito tempo, né, e saindo um pouco do aspecto tecnologia, a gente tem um aspecto social, quer dizer, assim, a economia, os mercados, o liberalismo do mercado, a globalização, a aproximação dos países, né, a redução das fronteiras, a queda do comunismo, a queda dos outros regimes, quer dizer, liberaram e abriram espaço para essa economia baseada no capitalismo que a gente vive hoje, né, e esse gráfico que eu gosto muito, propositalmente, que a gente não consegue ler o que está, eu deixei ele bem pequenininho, mas ele praticamente, ele em resumo mostra, na verdade, ondas, né, de desenvolvimento da sociedade em cada onda de transformação, a gente passa por uma onda de crescimento e uma onda de crise, de depressão, e em determinado momento, é o que está nesses pontinhos amarelos aqui, a gente tem uma inversão dessa curva, né, então nós tivemos uma curva de desenvolvimento e depois crise em que a principal tecnologia era o motor a vapor, depois energia elétrica, depois energia baseada no petróleo, né, e nós vivemos uma onda da tecnologia da informação, que foi a última onda, né, e os economistas definem, né, que uma grande crise separa uma onda da outra, né, então a onda da tecnologia da informação foi essa onda aqui, que nasceu ali na década de 60, 70, cresceu, né, expandiu as nações e as economias e nós tivemos uma grande crise em 2007, 2008, que coincidiu, então, com uma grande crise global e que deu início a uma nova jornada, né, que é uma jornada que eu caracterizo, então, como é esse período do ano de 2010 a 2020, né, o que aconteceu aqui, né, aqui nós tivemos uma inundação de novas tecnologias, foi efetivamente a década em que nós vimos os smartphones chegarem, a lógica, né, do e-commerce em massa, computação em nuvem, surgiu blockchain, né, a inteligência artificial se tornou de amplo domínio público e hoje praticamente as organizações se sentem obrigadas, né, a falar de inteligência artificial e adotar em algum aspecto a inteligência artificial, a internet das coisas, biotecnologia, né, tecnologia na área da saúde, uma aceleração fantástica, né, Então, essa década aqui, ela foi caracterizada por um conjunto de novas tecnologias, novas, entre aspas, né, porque conceitualmente são tecnologias já anteriores, né, mas foi a primeira vez em que essas tecnologias, elas conseguiram alcançar na sua curva de maturidade, alcançar uma escala global, né, ou alcançar uma escala de aplicabilidade, né, ou uma escala que permite com que essas tecnologias, elas efetivamente sejam utilizáveis no mercado, né, Então, a gente vê uma década numa corrida das empresas para migrar para a nuvem, uma corrida das empresas para desenvolver aplicações e apps para mobile, porque está todo mundo usando o smartphone, as grandes companhias, né, as companhias maiores do planeta são hoje as empresas digitais, e isso aconteceu nesse período de 10 anos, né, essa inversão até a década anterior. Nós ainda tínhamos, né, no hall das 5 maiores empresas do planeta, empresas do mercado financeiro, ora do petróleo, na hora grandes indústrias, mas hoje a gente só tem empresas de tecnologia, não só nas 5, mas nas 7, 7 ou 8 das 10 maiores empresas do planeta são hoje empresas de tecnologia, mas eu gosto muito dessa definição que está no meio desse slide aqui, e esse é um posicionamento importante, a gente tem usado bastante ele lá na Nativo, de que nós tínhamos antes dessa década um modelo computacional, um modelo tecnológico que ele nos colocava restrições. Então, a gente fazia investimentos em pequenas ondas, né, e, portanto, nós éramos limitados até aquela tecnologia que nós tínhamos investido. E é assim que as empresas de tecnologia funcionam, ou é assim que as empresas de uma maneira geral funcionam em relação, ou funcionavam em relação à tecnologia. E nós que somos uma empresa que nascemos lá na década de 90, a gente acompanhou muito esse momento. E agora a gente está num paradigma de computação ilimitada. Hoje, praticamente, a gente tem recursos ilimitados. A gente pode usar o que a gente bem entende, da maneira como a gente bem entende, na hora que a gente precisa, e as empresas, em teoria, elas estão sem as amarras, os limites da periferia da sua tecnologia dentro de casa. Isso confere um poder gigante para as organizações. Hoje a gente tem grandes plataformas de nuvem que oferecem recursos praticamente ilimitados para as organizações. A gente tem redes distribuídas públicas, como as blockchains públicas. A gente tem código fonte aberto, praticamente tudo componentizado. Então, a gente pode conectar, usar de uma maneira muito mais fácil do que era usar alguns anos atrás. E essa é uma das razões pelas quais nós vimos nessa década, entre o ano de 2010 e 2020, uma escalada gigante de modelos organizacionais, de modelos de negócios, de empresas baseadas em tecnologia. Em vários setores da economia, as startups que viraram unicórnio, as startups que viraram empresas bilionárias, mas, em essência, são empresas que colocaram a tecnologia no centro da estratégia. Elas se identificam como empresas de tecnologia. Então, nós temos hoje empresas de tecnologia que oferecem serviços bancários. Empresas de tecnologia que oferecem sistemas de transporte. Empresas de tecnologia que oferecem modelos de compra e venda de produtos em marketplace. E essa eu acho que é uma das grandes inversões. Quando um cliente me pergunta como é que faz a transformação digital, eu costumo dizer que a empresa faz a transformação digital quando ela passa a se enxergar como uma empresa de tecnologia que oferece algum produto ou serviço ao mercado. Então, você pode ser uma indústria de calçado, mas você pode, sim, se identificar como uma empresa de tecnologia que produz e vende calçado. E aí, quando você faz essa inversão de cultura, essa inversão de mindset, você começa a pensar como uma empresa da era digital. E aí, o caminho para fazer a transformação fica muito mais fácil. Enquanto você deixa a tecnologia adjacente à tua estratégia, como uma alternativa, como uma opção ou como uma área de apoio, você não fez a transformação digital ainda. E essas empresas, essas startups, essas empresas que efetivamente se transformaram digitalmente, elas já se tem agora estatísticas e histórico de que elas têm resultados melhores. A gente vê, por exemplo, Magazine Luiza, que no Brasil é um bom caso de uma empresa do varejo que fez transformação digital e faz de uma forma bastante intensa e ela colhe frutos dessa adoção de tecnologia. Eu falei das cinco empresas maiores do planeta. Então, hoje, as sete maiores já tem empresas chinesas nessa linha, mas as cinco maiores são essas aqui. São em ordem, da maior para a menor. A gente tem dados de ontem. Apple, Microsoft, Amazon, depois Google e Facebook. E aí, depois, a próxima é a Alibaba chinesa, provavelmente vem para uma das cinco maiores em curto espaço de tempo. O engraçado disso é o seguinte, o ano passado foi o primeiro ano em que alguma empresa privada alcança uma valuation, um valor de mercado, acima de um trilhão de dólares. A gente está falando em dados atualizados de ontem, Apple valendo 1,56 trilhões de dólares. Só para fins de comparação, o PIB brasileiro do ano passado, ele foi 7,3 trilhões de reais convertido para o dólar, embora a nossa moeda está bastante depreciada, mas convertendo para o dólar de hoje, a gente tem o PIB brasileiro na casa de 1,35, 1,4 trilhões de dólares. Então, nós temos praticamente três empresas privadas no planeta que valem mais do que o PIB de um ano do nosso país. O nosso PIB, ele não é um dos menores, se a gente pensar. Então, essas empresas, elas valem muito mais do que a maioria do PIB dos países do planeta. E isso parece ser uma tendência, parece ser algo irreversível no curto prazo. Talvez a gente tenha muita dificuldade de enxergar, pelo menos no curso dos próximos anos, que nós não teremos empresas de base tecnológica liderando a economia global. E já se fala que os próximos CEOs de grandes companhias serão pessoas da área de tecnologia, porque essencialmente é quem está, digamos assim, definindo o ritmo e a direção da economia global. ao passo que na onda anterior, se a gente olhar nas décadas anteriores, a gente tinha a grande onda baseada em petróleo, plástico e petróleo, e por isso nós tínhamos boa parte das empresas, das dez maiores empresas do planeta, eram empresas vinculadas a óleo, petróleo e eventualmente a área financeira, que agora ficaram na segunda página dessa lista. Bom, e aí o engraçado que a gente fez essa conversa, esse preview aqui antes, de, poxa, falar de transformação digital nunca foi tão pertinente nessa época que a gente está vivendo, nessa época de pandemia, porque nós costumávamos dizer isso, que nós, até março desse ano, nós vivíamos nesse mundo VUCA, uma expressão que era bastante comum na nossa área. Falávamos de crescimento exponencial, de exponencialidade, de mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e na hora que veio o Covid, fez parecer um mar calmo o que a gente vivia antes. E de uma hora para outra, assim, com uma intensidade fantástica, a gente simplesmente tem praticamente todos os setores da economia rediscutindo o seu papel, rediscutindo o seu momento. Então, talvez a história conte que, bom, nós tivemos a crise de 2007, 2008, onde houve essa inversão, e aí foi o ponto de corte que eu fiz aqui para a minha fala, da década até 2010, e de 2010 a 2020, e talvez a história futura vá dizer, olha, 2020 nós tivemos uma outra ruptura, uma ruptura em que, a partir de uma grande crise, aí sim, hoje, fica fácil explicar crescimento exponencial, hoje a gente tem um exemplo em que não importa a origem da pessoa com quem você fala, a gente fala em a velocidade com que o Covid se espalhou, e é fácil de fazer a metáfora, a comparação com o crescimento exponencial, mas praticamente eu listei algumas áreas aqui, quer dizer, o consumo, o trabalho, a educação, o comércio, a saúde, a indústria, não voltam mais ao que era antes, vão ter uma nova formatação. Ninguém sabe exatamente como, nós estamos em um período de teste, nós estamos três meses e meio vivendo esse momento em que tudo se redefiniu, talvez praticamente todas essas áreas aqui, as outras que a gente poderia listar aqui, não voltam a ser o que era antes. Então, nada mais oportuno do que discutir transformação digital agora, acho que é bastante oportuna essa conversa. E aí eu digo, assim, algumas coisas para fechar esse bloco aqui de 2010 a 2020, o primeiro é que a lente do passado, ela embaça a nossa visão de futuro, então a gente tem dificuldade de pensar e ler o futuro com as lentes do passado, então nós deveríamos ter a habilidade de criticar a nossa lente, acho que esse é um ponto importante para a nossa reflexão dessa noite. O segundo ponto é que me parece indiscutível que a próxima década ela vai ser o que nós vamos experimentar de 2020 em diante vai ser com mudanças muito maiores, numa velocidade muito maior, com um impacto muito maior nas nossas organizações, na nossa vida e com muito mais tecnologia. Então, se a gente fosse pontuar algumas, talvez algumas verdades desse nosso momento tão efêmero, desse nosso momento tão ímpar, é provável que a gente possa afirmar que nós vamos ter mais mudança, mais velocidade, impacto maior e mais tecnologia naturalmente pelos nossos próximos anos. E que, obviamente, isso está acompanhado de uma mudança social. Quem não estava nesse mundo digital foi forçado a estar nele. Então, a gente vê os diversos exemplos na nossa casa, na nossa família de pessoas que não usavam internet banking, pessoas que não usavam, não faziam compras online ou que não faziam compras e hoje estão comprando por WhatsApp, estão fazendo uso muito mais intenso de tecnologia de dentro das suas casas. Então, tem uma mudança social que é associada às mudanças tecnológicas, que é associadas a uma velocidade, impacto em novas tecnologias, provavelmente vão formatar uma próxima década muito interessante. Esse é o primeiro ponto. E aí, é óbvio quando a gente pensa no ambiente organizacional e esse livro, na transformação digital do David Rogers, tenta dar pistas de como é que eu organizo o meu futuro, assim, olha, transformação digital não é um papel da tecnologia, não é um papel da área da tecnologia. É muito mais uma redefinição estratégica e cultural da organização do que qualquer coisa. E é bastante difícil, embora a gente tenha sinais bastante claros dessa transformação, ainda é muito comum nas empresas e o Seprotos está recheado aqui de boas empresas de tecnologia, de a gente ter dificuldade lá no nosso cliente final, a indústria, o comércio, de fazer essa discussão em nível de cultura e estratégia do quanto é relevante discutir transformação digital agora. Por mais clichê que pareça o tema, por mais batido que ele pareça, a vida real das organizações ela é bastante diferente. E aí o nosso desafio como empresa tem sido tentar levar essa mensagem adiante. Bom, eu fecho aqui o meu bloco 2020 e aí eu quero avançar um pouco para o que eu enxergo daqui para frente e como é que eu entendo que as organizações podem minimamente se preparar para esses próximos anos. E aí eu faço essa minha sugestão aqui a partir do que eu chamei das oito dimensões de transformação digital. A gente pode entender talvez como um conjunto de recomendações, pistas, dicas e como eu posso compreender e executar melhor a minha estratégia de transformação digital lá na organização, na minha empresa, na empresa de vocês ou então lá nos clientes que nós enquanto atores desse ecossistema trabalhamos. E eu vou passar por esses oito pontos, são os pontos que eu escolhi para falar hoje à noite e o primeiro ponto e ele vai aparecer muito na nossa conversa hoje é essa lógica do cliente no centro das atenções. Também parece um tema de, poxa, mas eu achei que eu ia escutar algo novo e tu está me dizendo que o cliente é a peça mais importante da minha organização e sim é a nossa base para a nossa conversa aqui, mas a reflexão que eu quero trazer aqui é sobre o que eu chamei aqui de centro gravitacional. Então eu quero, eu preciso enxergar que para fazer transformação digital e para alcançar um nível de competitividade maior, eu tenho que deslocar o centro gravitacional que muitas vezes está no meu umbigo, na minha empresa, lá para o meu cliente. E quando eu faço esse deslocamento, quando eu levo o centro gravitacional lá para o meu cliente, tudo muda, o meu olhar muda, eu não estou mais preocupado necessariamente com o que acontece dentro da minha organização, mas sim como o meu cliente espera que eu atenda ele, como o meu cliente espera os meus produtos e serviços, como ele espera que eu possa ajudá-lo nos desafios dele. Eu trouxe duas dimensões desse cliente no centro da nossa atenção, que é a antecipação dos desejos do cliente, e vai aparecer em algumas outras dimensões esse ponto, e a experiência. Então, veja, deslocar o centro gravitacional para o cliente significa que eu vou passar a trabalhar incessantemente para antever o desejo do meu cliente, para descobrir muitas vezes antes do meu cliente qual é o desejo dele ou indicar para ele qual que provavelmente vai ser o desejo dele ali na frente. Então, eu deixo de agir de forma reativa para agir de forma a conduzir o meu cliente. Esse é um ponto essencial aqui do nosso framework de transformação digital. E o outro, obviamente, é pensar na experiência do usuário. E aí, eu entrei muito em evidência e está muito em evidência nos últimos anos recentes, o XUI, User Experience e User Interfaces. Eu preciso ter produtos e serviços que encantem o meu cliente, que ele diga que ele jamais queira sair desses produtos porque o produto ele é tão bom, ele atende tão bem às necessidades, ele preenche os desejos dos clientes. Então, a gente tem os sistemas de recomendação das plataformas de e-commerce, a gente tem sistemas de recomendação de filmes, a gente tem plataformas digitais como, eu estou dando um exemplo aqui que é o Nubank, que oferecem serviços financeiros com uma interface fantástica, com uma relação fabulosa e eu jamais sentei na frente de alguém que trabalha no Nubank, não importa quem trabalha lá, eu não quero agência, eu não quero, eu não preciso dessa relação que antes parecia tão sólida nas instituições financeiras. Então, aqui são alguns exemplos, a gente poderia passar a noite citando exemplos de empresas que deslocaram o centro gravitacional para a ponta e a partir dele construíram a estratégia de transformação digital. E a gente ainda vê hoje, 2020, empresas que continuam produzindo, pensando do ponto de vista de design, de produção, de experiência do usuário na cadeia tradicional, na cadeia de dentro para fora. Eu produzo, entrego e lá na ponta eu coloco na gôndola para vender. Nem sei se vou vender, óbvio que o marketing vai fazer o seu trabalho de tentar prever, antecipar, enfim, mas de não necessariamente a empresa aprendeu a colocar o centro gravitacional lá na ponta. Esse vai ser a nossa âncora número um desse desafio. A âncora número dois é um conceito que eu gosto muito de falar dele, que é o conceito de atrito, de fricção. E aqui eu estou trazendo a expressão frictionless, que significa sem atrito. atrito talvez seja um dos principais aprendizados das empresas digitais, das que conseguiram antes fazer a transformação digital e vocês vão rapidamente, quem não está acostumado com esse conceito vai rapidamente entender do que eu estou falando. E a gente vai falar aqui de atrito muitas vezes olhando da porta para a rua, então da oferta do meu produto, do meu serviço para o meu cliente, mas eu posso e devo discutir o atrito dentro da minha organização, em todas as etapas que eu tenho aqui dentro também. Mas em síntese, atrito significa o seguinte, toda vez que eu vou consumir um produto eu preciso fazer coisas. Então se eu vou, na época que nós usávamos táxi, na forma como a gente faz um check-in de um hotel, na forma como a gente faz o check-in num aeroporto, uma fila que a gente precisa passar, vou dar um exemplo da atualidade que é muito comum, fazer uma compra num supermercado e precisar digitar a senha porque a maquininha não aceita o pagamento sem contato, por exemplo. Preencher uma ficha em papel, preencher um formulário, qualquer dessas etapas aqui é um atrito. As empresas que entenderam que remover atrito é essencial para fazer transformação digital, começaram a criar modelos novos removendo atrito. Então a gente tem os exemplos clássicos que a gente pode citar. A Amazon é uma fábrica fantástica de frictionless, de remoção de atritos. A Amazon foi a primeira empresa que em 1997 no seu marketplace, na sua loja online, criou o conceito do compra com um clique. Então você já tinha os seus dados de cartão de crédito armazenados e aí você podia com um clique efetivar a compra. isso é remover atrito. Se cada vez que eu preciso efetivar uma compra, eu me obrigo a ter meu cartão de crédito comigo, preencher os dados, cadastrar tudo de novo para depois confirmar minha compra, eu estou impondo ao usuário uma experiência com atrito. Veja, a Amazon criou isso há 23 anos e ainda hoje boa parte, talvez a maior parte do comércio eletrônico ainda exige que o cliente digite os seus dados do cartão de crédito todas as vezes que ele precisa efetuar uma compra, mesmo que ele seja um cliente recorrente. Veja, o problema não é a tecnologia, o problema definitivamente ele está no lado do business, ele está no lado do modelo de negócio. Amazon é um parque de diversões de modelos sem atrito. Aqui eu tenho alguns exemplos, o exemplo do Amazon Go, o mercado que você entra, pega as coisas e sai, quer dizer, você não tem fila, você não tem caixa, você não tem check-out, o check-out acontece de forma automática, a entrega Amazon Key, a Amazon nos Estados Unidos ela entrega a caixa dentro da tua casa, você pode autorizar eles a abrirem a porta para colocar o produto dentro da tua casa ou até mesmo dentro do porta mala do teu carro, se ele está estacionado enquanto você está trabalhando, a Amazon pode entregar dentro do porta mala do teu carro, óbvio que não é para todos os tipos de carro, mas isso é uma lógica de frictionless, eu eliminar barreiras para estimular o consumo, eliminar barreira para o cliente preferir consumir comigo porque eu ofereço a ele uma experiência melhor. O outro exemplo que eu tenho aqui do iFood, o iFood implementou esse projeto piloto que era o pedido preferencial, a estatística, a base de dados deles indicou que praticamente dois terços dos pedidos de cada usuário ou pelo menos dos usuários mais frequentes do iFood era o mesmo, aquela pizza quatro sabores com uma garrafa de refrigerante, ele disse, olha, eu vou botar esse botãozinho na mão do usuário e cada vez que ele quiser fazer o pedido preferencial dele ele aperta o botão e na hora que ele aperta uma vez esse botão a pizza chega ali do mesmo jeito que ele sempre pediu na casa dele no tempo que ele espera. Bom, se eu quero fazer um pedido personalizado eu vou no meu caminho tradicional, no aplicativo, mas se eu quero pedir o meu preferencial eu aperto esse botãozinho e é natural que o consumo aumente, é natural que o cliente se sinta mais convidado, eu removi atritos para a experiência dele. E aí se a gente olha aqui eu estou falando mostrando alguns exemplos de atrito do mercado para a rua, para o consumidor final, mas quantos atritos a gente tem dentro da nossa empresa? Quantos processos burocráticos a gente tem? Processos em que exige fluxo, assinatura, papel, movimentação física na fábrica, remover atritos internamente também é fazer transformação digital, não só do ponto de vista de consumidor. Acho que esse é um ponto importante. E aí eu gosto muito quando eu falo sobre atrito, porque atrito ele está um pouco embasado no que a teoria nesse livro apresentado pelo Kahneman mostra. O nosso cérebro ele é preguiçoso. Então o ser humano ele tem por essência um cérebro ou um modelo mental que vai procurar, vai se moldar ao que é mais fácil. Então, por exemplo, se eu mostro essa imagem para vocês, provavelmente vocês enxergam um ABC se eu mostro essa vocês enxergam um 12, 13, 14 e se eu mostro essa vocês veem que é a mesma coisa. Mas o cérebro de vocês engana vocês ou ele se adapta muito facilmente ao contexto, ao que está na volta e ele leva o indivíduo a tomar uma decisão pelo que é mais fácil, pelo que é mais frictionless. então toda experiência frictionless ela no cognitivo do ser humano induz o cliente o consumidor a pegar aquele caminho. E quando isso acontece o visível se torna invisível. Veja, as tecnologias que existiam para transformar o modelo de mobilidade ou para transformar o modelo de consumo de vídeos, por exemplo, elas estavam à disposição das empresas tradicionais. A gente tem vários exemplos, eu não vou citar os N exemplos que a gente usa nas aulas, mas a tecnologia estava lá, mas quando algo se torna visível e quando uma empresa traz uma experiência frictionless, eu não quero mais anterior. O meu cognitivo não permite mais que eu goste da anterior. E aí o marketing quando se quando captura essa mensagem aqui começa a orientar a área de design de produtos e serviços e de experiência do usuário para essa experiência frictionless que ela é fundamental para quem pensa em transformação digital. Tem um exemplo de experiência frictionless que eu gosto muito. Ele é um projeto piloto e pelo menos a última vez que eu li ele era um projeto piloto que ele conecta com aquele ponto número um que eu mostrei que era o de antecipar a decisão do usuário que é um conceito desse Aaron Shapiro que ele é um designer e ele criou essa definição ele crê muito nisso fluxo e não fricção conveniência e não opções eficiência e não liberdade eles fizeram um piloto em uma Vale do Silício numa das empresas de lá em que tinha um café um daqueles coffee shop do prédio em que toda vez que os usuários premium se aproximassem do café se não houvesse uma ordem um pedido prévio quando ele chegar no balcão do café o café preferencial já está esperando ele então tinha uma comunicação entre os sistemas entre o smartwatch que ele usa o smartphone e aquele usuário premium chegava no café e o café estava pronto para ele retirar numa sociedade em que eu tenho cada vez mais pressão velocidade oferecer essa conveniência para o usuário é oferecer uma experiência sem atrito sem eu precisar parar na fila fazer o pedido pagar se eu sempre pego o mesmo pedido eu posso criar uma maneira de entregar essa experiência mais suave para o cliente para fechar esse ponto do frictionless que para mim é o ponto 2 então um se conecta com o 2 que vai se conectar com o 3 e com os outros todos streaming streaming é uma outra palavra do momento a gente se acostumou a falar de streaming e de pensar streaming quando a gente fala em modelos de transmissão de vídeo e de áudio é onde mais cresceu no primeiro momento então a gente não quando surgiu o streaming de vídeo as plataformas de streaming Netflix Amazon os sites de televisão como o Globoplay que não deixa de ser uma plataforma de streaming elas rapidamente substituíram o modelo anterior e foi muito rápido a migração de todos os consumidores ou de praticamente todos os consumidores para um modelo basado em streaming então ninguém mais vai em locadora porque elas não existem mais ninguém mais praticamente compra música porque não tem mais loja para comprar e eu não quero mais eu não preciso mais eu assino a preços muito mais competitivos eu tenho meu serviço de música muito mais músicas que eu poderia escutar na palma da minha mão mas a mensagem do streaming aqui ela é a seguinte de novo conectem com a ideia do freetionless o usuário do streaming ele tem um comportamento em que ele o usuário do streaming decide quando ele quer consumir o teu produto eu decido nas 24 horas do dia que eu tenho quando eu vou escutar uma música ou quando eu vou assistir um filme ou quando eu vou fazer qualquer atividade que já existe hoje à disposição no streaming e essa possibilidade do usuário acionar aquele serviço e consumir aquele serviço na hora que ele quer é fundamental então eu não tenho restrições a consumir o serviço mas se eu sou um usuário de banco por exemplo eu não posso às três da manhã fazer uma transferência para o Jerônimo por exemplo de um outro banco e instantaneamente o dinheiro cair do lado de lá porque o modelo do sistema bancário ele não é um modelo baseado em streaming ele é um modelo em que o centro gravitacional ainda está na mão dos bancos vocês entendem? quando esse modelo gravitacional vem para a minha mão eu que deveria ter o poder de usar os serviços bancários na hora que eu quero do jeito que eu quero é o grande choque que está havendo agora com esses projetos de open banking bancos digitais sem tarifa sem custo o fluxo a experiência ela é fluida ela não tem atrito e ela é baseada em streaming e praticamente tudo hoje poderia virar streaming então por exemplo eu tenho um exemplo simples aqui que é um condomínio eu trouxe só um exemplo aqui para mostrar para vocês que é um condomínio que colocou torneiras de chope no salão de festas em que você carrega de créditos no teu celular e você chega lá e consome chope não tem não existe mais aquela lógica de eu comprar contratar receber o barril preparar para a minha festa e aí portanto eu posso consumir eu faço o consumo do produto e ele pode ser portanto um produto físico não depende não são só produtos digitais na hora que eu quero eu consumidor decido quando eu vou quando eu vou comprar isso é a lógica de streaming veja compras de supermercado até agora muito recentemente aqui no Brasil são poucos lugares que operam numa lógica de streaming eu posso fazer a compra quando o mercado decide que eu posso eu posso ir lá é ele que decide a hora que eu posso ser atendido isso não é a lógica de streaming na lógica de streaming eu deveria poder consumir do mercado a qualquer hora e alguns projetos tentaram fazer isso aqui no Brasil mas varejo de uma forma geral não está muito maduro nisso agora com a pandemia isso se acelerou então quem não tinha nenhuma nenhum meio de contato com o cliente passou a receber pedidos no WhatsApp os mercados pequenos de bairro passaram a fazer isso então você compra pelo WhatsApp manda o comprovante de pagamento e a pessoa entrega o produto na tua casa uma, duas horas depois então se aproximando um pouco dessa lógica de streaming mas a pergunta que eu faço é a seguinte esse mesmo mercado que agora na pandemia está operando assim se ele fizesse isso antes se há dois anos atrás ele entrasse com esse modelo será que ele não teria hoje uma fidelização muito maior uma venda muito maior uma performance financeira muito maior será que se ele habilitasse o cliente a comprar 24 horas por dia e ele tivesse uma forma de receber esse pedido e entregar para o cliente a qualquer hora das 24 horas do dia ele não teria um ganho competitivo enquanto ninguém estava fazendo as empresas que leram isso e se anteciparam elas avançaram nessa direção e criaram esses serviços baseados em streaming bom e o terceiro bloco dessa minha caixinha que eu gosto muito dessa triage frictionless streaming e monetização são novas formas de cobrar novas formas de cobrar pelos seus serviços e produtos de novo a gente pode conectar com eu pago muito menos hoje com uma oferta muito melhor de serviços de filmes e documentários ou de música ou de espaço de armazenamento ou de qualquer outro dos serviços digitais que eu pago por mês eu pago muito menos hoje por um serviço muito melhor então as empresas que antes captaram o valor da transformação digital antes entenderam que mudar os meios de monetização também é importante a gente tem exemplos muito próximos da gente eu citei esses exemplos do mundo digital mas também existe os N modelos de clubes de assinatura é uma maneira de você transformar um produto num serviço então você paga a mensalidade você tem direito a experimentar um conjunto de benefícios daquele clube e portanto eu tenho um contato com o cliente eu tenho uma previsibilidade de receita aquele cliente que assina o meu serviço ele recebe uma experiência diferente eu consigo ter uma superfície de contato com o meu cliente muito melhor então clubes de assinatura é uma maneira de trabalhar nessa lógica de tudo como serviço o Ever Fee as a Service que é uma tendência também e aos poucos a gente vê isso acontecendo com mais velocidade bom esse é um exemplo clássico que eu uso um exemplo americano esse cidadão aqui criou um serviço de venda e entrega de lâminas de barbear talvez alguns da sala aqui conheçam esse exemplo e ele começou dizendo o seguinte os homens percebem que falta a lâmina de barbear quando vai usar e sempre é assim eu vou usar e eu descubro que ele está faltando então eu vou por um dólar eu entrego a lâmina de barbear na casa do cliente e ele assina esse meu serviço e eu entrego de forma recorrente na velocidade que o cliente quer aí ele escolhe o plano ele quer receber uma por semana duas por semana três por semana enfim aí eu vou entregar na casa dele e ele sempre vai ter a lâmina de barbear à disposição quando ele precisar usar aí disse poxa mas lâmina de barbear um dólar é mas ele foi ele fez tanto sucesso ele cresceu tanto que a previsibilidade da receita permitiu a essa empresa começar a produzir as próprias lâminas é uma lógica inversa eu sei quanto eu vou faturar e portanto eu sei como de que maneira eu posso produzir ele fez tanto sucesso num espaço de tempo tão curto que ele começou a incomodar os grandes e aí um pouco depois ele foi comprado essa empresa foi comprada por um bilhão de dólares de dólares pelo Unilever porque eles começaram a perceber um declínio da venda de lâmina de barbear nos supermercados porque o cliente ele quer veja frictionless streaming experiência de usuário mais facilitada um relacionamento mais fácil gastando menos então veja a gente cria métodos e modelos de negócio em que a gente tem uma uma experiência ganha-ganha empresa ganha o consumidor ganha a experiência melhora e assim cria esse círculo virtuoso quem aprendeu a fazer transformação digital está usando esses conceitos isso aqui está na essência do que transformação digital é esses primeiros quatro blocos aqui os primeiros quatro elementos bom quinto elemento organizações data-driven o Jerônimo desenvolveu um projeto fantástico com mais alguns colegas na Unisinos para botar no ar o MBA em business analytics para trazer essa discussão de data-driven organizations para dentro da sala de aula para a escola de negócios mas é lamentável a quantidade de informação do usuário que as empresas negligenciam a quantidade de informações que são perdidas na experiência do usuário hoje o usuário ele produz informação em larga escala de todas as formas aqui eu citei algumas delas e boa parte das organizações que não são orientadas a dados perdem esse capital fantástico aqui então as empresas elas podem algumas ainda estão posicionadas no paradigma anterior tem dificuldade de acessar não guardam os dados devidamente geralmente trabalham só com dados estruturados dados departamentais ainda tem os famosos relatórios transacionais e perdem a riqueza dos dados que compõem esse novo paradigma consumo de dados em tempo real capacidade desafio de filtrar e trabalhar esses dados para que eles sejam efetivamente informações valiosas trabalhar com dados não estruturados vídeos comentários de rede social emojis likes e dislikes na mídia social isso tem um poder fantástico para a empresa que opera com o consumidor final agora na pandemia a gente teve dois casos aqui no Brasil o caso do Outback e o caso do Madeiro o Madeiro se posicionou de uma forma equivocada em relação à pandemia e desmereceu um pouco e a mensagem foi mais ou menos olha o que são 4 ou 5 mil mortes do tamanho do Brasil e vamos trabalhar e a reputação foi lá no chão os índices de reputação digital foram lá no chão e isso se refletiu muito rapidamente em perda de receita em contrapartida o Outback na época da Páscoa um pouco antes da Páscoa ele produziu chocolates ovos de Páscoa e doou para mercados de bairro para que eles pudessem vender para Páscoa e a reputação digital foi nas alturas os comentários o índice social foi nas alturas e a empresa ela conseguiu converter dados de informação e estratégia isso aqui o Jerônimo tem um domínio fantástico dessa temática isso faz parte de algumas das disciplinas que a gente desenvolve lá no MBA eu gosto de trabalhar com esse framework que eu geralmente trabalho com as turmas numa dinâmica para aprender a trabalhar com essas diferentes origens tecnologias ferramentas para tratar dados mas definitivamente data driven é uma outra orientação que as empresas deveriam acordar para elas e cada um de vocês que está nessa sala quando vocês experimentam ir num supermercado num grande supermercado num grupo Zafra e Burbon Big seja qual for desses grupos olha a quantidade de informações em tempo real que eles poderiam e deveriam coletar a respeito do meu comportamento lá dentro por onde eu caminho onde eu paro produtos que eu olho e não compro produtos que eu compro boto no carrinho e devolvo quantas vezes eu volto para aquele corredor e não levo nada esse é o tipo de informação essencial nos dias de hoje a Amazon no projeto Amazon Go deles eles tratam com primazia isso essa experiência do consumo enquanto ele acontece aqui no Brasil a gente está muito atrasado nisso pouquíssimas empresas eu vejo trabalhar com seriedade no tratamento em tempo real de dados dados em tempo real mas é uma sem dúvida uma das dimensões essenciais aqui a outra dimensão a sexta dimensão já estou indo para o finalmente é os touch points as diferentes superfícies de contato com o meu cliente para sobreviver na próxima década eu preciso oferecer para o meu cliente o máximo de touch points possíveis eu tenho que ter atendimento online atendimento offline eu tenho que ter chat eu tenho que ter eventualmente um chatbot para dar respostas rápidas eu quero ter alternativas a geração nova ela não quer o 0800 ela não quer falar com pessoas ela quer interagir no meio digital ela quer fazer um post numa mídia social e ela quer que o serviço de atendimento vá atrás dela ela está no centro gravitacional daquele modelo de negócio não a empresa então eu não consigo mais admitir que uma empresa diga que eu preciso ir até lá para resolver um problema eu vou citar uma empresa aqui que é do nosso conhecimento a gente tem por exemplo Leroy Merlin e se você comprou um produto e precisa trocar na garantia e não pode e não sabe ou não tem mais o pão fiscal eles podem pesquisar no sistema pelo teu pela data da compra mas só de segunda sexta-feira lá na loja você não tem serviço online ou serviço enquanto a loja está aberta para você solicitar a troca em garantia por exemplo só para citar um exemplo do que eu acho que não é uma experiência boa e se eu quero sobreviver no novo na nova década eu tenho que entender que touch points o máximo possível desde que eu consiga gerenciá-los bem e trabalhar bem com eles é fundamental para essa estratégia digital bem o item número 7 antes disso deixa eu dar uma uma dica também além de eu ter os meus touch points esse é um livro que eu acho fantástico esse The Power of Moments que esse pesquisador ele diz o seguinte não basta eu eu entregar um serviço bom ao longo do tempo ele sempre é bom o meu serviço eu preciso surpreender o meu cliente em momentos especiais eu preciso criar o fato gerador de algo único na vida do meu cliente eu preciso e a mensagem é eu preciso individualizar a experiência dele eventualmente e ele jamais vai me esquecer então eu crio uma campanha específica que é só para o meu cliente no dia que eu percebo que ele diminuiu o consumo do meu produto ou serviço eu digo cara isso aqui é para ti aí o cliente diz opa essa empresa ela está personalizando a oferta para mim é um livro muito legal e se vocês não tiverem oportunidade de ler o livro assistam o vídeo no youtube que tem procurem por esse título aqui vocês vão ver um vídeo curto dele falando um pouquinho dessa lógica do poder dos pequenos momentos e não de um atendimento regular mesmo que ele seja sempre bom para ilustrar um pouco mais o nosso ponto bueno item número 7 do meu entendimento sobre as oito dimensões da transformação digital infraestrutura assim não tem nada melhor hoje do que você movimentar o máximo possível das suas estruturas para cloud em cloud que você vai experimentar essa transformação de infraestrutura em infraestrutura como serviço plataforma como serviço e software como serviço que é o que efetivamente as empresas precisam hoje tecnologia deveria ser uma temática a gente deveria discutir menos tecnologia as empresas gastam muito tempo ainda se preocupando com infraestrutura com o servidor com o backup com energia com ar-condicionado com essa infraestrutura básica para poder fazer a transformação digital quando a gente faz com que a tecnologia desapareça quando a gente transforma a tecnologia em tecnologia ubíqua e hoje a melhor forma de fazer isso é migrando os workloads nossos para a nuvem e entregar os serviços para o meu cliente final na forma de serviços é o que as plataformas digitais todas fazem é o primeiro passo então se você embora seja o meu item set muitas vezes o que a empresa primeiro precisa fazer é dar esse passo aqui de parar de se preocupar com infraestrutura para começar a se preocupar no negócio eu sempre digo isso para os nossos clientes para de se preocupar com infraestrutura e usa essa tua capacidade essa tua inteligência para pensar em negócio e como eu vou fazer a transformação digital me apoiando nos outros pontos todos que eu trouxe para essas oito dimensões e o último ponto a oitava das dimensões é obviamente construir essa cultura digital e uma estratégia de transformação digital isso eu trabalho também nas minhas nas minhas aulas Jerônimo lá com as nossas turmas já existe técnica para isso a transformação digital não é um não é um trabalho de invenção ou de inovação tem técnica tem forma tem metodologia existe etapas existe alternativas em que a empresa deveria estudar tomar uma fazer uma decisão escolher um caminho para fazer essa transformação digital e construir essa cultura digital eu não faço cultura digital eu não transformo a minha empresa num piscar de olhos não é o covid que vai fazer minha empresa virar digital eu fui muitas empresas foram catapultadas para um cenário que não sabem lidar muita empresa teve dificuldade de lidar com home office com trabalho distribuído com trabalho à distância com clientes precisando colaborar à distância muita empresa não sabe porque não tem a cultura digital agora se eu dou essa base para a minha organização eu posso pensar que o meu caminho de estratégia de transformação digital ele vai ser facilitado com o passar do tempo veja eu construí um storytelling do 1 ao 8 e ele poderia ser o inverso ele poderia ser eu podia contar essa história de trás para frente e começar com a cultura digital mas hoje quando eu penso em transformação digital quando eu olho o nosso momento 2020 quando eu penso na nossa empresa e eu penso a maneira como a gente deve levar essa mensagem para o cliente essa é a mensagem que eu acredito que os clientes deveriam estar pensando e aí em cada um desses oito pontos existe uma estratégia um processo eventualmente alguma tecnologia que precisa ser comprada eventualmente ele tem espaço para usar nuvem plataformas de colaboração ele pode usar inteligência artificial para fazer um chatbot ele eventualmente precisa usar blockchain ou pode usar blockchain internet das coisas mas eu fiz todo o meu storytelling aqui com você sem falar praticamente nada em tecnologia porque o segredo ele não está na tecnologia ele definitivamente está nesse aspecto de base aqui que eu defino como a cultura digital e essa estratégia de transformação digital bom pessoal essa é uma imagem que circula bastante por aí ela fala é uma imagem lá de Portugal onde tem as maiores ondas onde se concentram as maiores ondas do planeta e aparentemente a minha crença é essa aqui a gente está diante de uma onda fantástica gigantesca pela frente tem uma oportunidade brilhante lá na frente aos nossos olhos uma oportunidade única porque é um momento de transição é um momento de virada é um momento de redefinição de paradigmas a gente tem um bocado de gente aqui que vai olhar e vai dizer que isso é para louco que isso não dá certo que o caminho não é esse que isso é nuvem passageira que isso não vai acontecer e que não é por aqui e a gente tem os empreendedores que estão lá dentro que estão surfando a onda quem se atirou no mar e fez essa caminhada antes provavelmente se fez bem um caminho está surfando uma onda boa e não é necessariamente se atirar no mar que vai pegar uma onda desse tamanho eu tenho que estar preparado eu tenho que ter habilidades e capacidades de enfrentar uma onda desse tamanho e é o que eu digo nesse ano de 2020 se a gente quer aproveitar o máximo dessa oportunidade a gente tem que ser capaz de aproveitar essa oportunidade e não entrar despreparado nesse mercado então acho que isso é uma mensagem importante e a gente tem vários empreendedores aqui nessa sala e eu gosto de estar lá de estar tentando surfar essa onda às vezes com um pouco de atraso às vezes com a nossa cultura brasileira que as coisas demoram um pouco para acontecer mas a gente tem bons exemplos de inovação e de empresas que estão percorrendo esse caminho e espero que a gente tenha várias empresas brasileiras aqui com sucesso bom gente eu estou mais ou menos dentro do meu tempo não quis não quis passar muito aqui eu vou ter o maior prazer de conectar no LinkedIn com quem eventualmente não conectei ainda então fica aqui me procurem lá Fabio e Juntz vocês vão me achar facilmente vocês vão me achar na Unicinos eventualmente na Urds e nos outros lugares onde eu atuo como professor visitante e ativo a empresa hoje que me ocupa maior parte do meu tempo e tem algumas iniciativas recentes em blockchain que é uma tecnologia que eu me apaixonei nos últimos anos recentes e para mim ela é uma grande aposta para essa década então foi um prazer enorme poder compartilhar um pouco com vocês aqui eu espero ter sido útil nessa noite e devolvo a palavra aqui Roberto para você nessa nossa fala para a gente dar o próximo passo aqui no nosso encontro mas que maravilha Fabio muito obrigado pela apresentação fantástica acho que tu trouxe diversos elementos dentro de todo esse cenário que a gente está vivenciando e como tu dividiu ali naquelas décadas eu acho que nos últimos anos tem sido muito discutido sobre essas novas tecnologias que emergiram o poder computacional da nuvem essa questão de orientação a dados data driven e o que as organizações podem fazer com isso então muito bacana mesmo bom dando sequência aqui eu como na figura do mediador acabo sempre dando pontapé inicial e fazendo uma pergunta para ti que acho interessante a gente poder fazer esse bate bola por exemplo o último item que colocaste a cultura da empresa é um ponto fundamental a gente fala em transformação digital vamos lá a gente tem empresas que estão nascendo no mercado a gente olhar startups elas já vêm com uma pegada muito mais próxima para essa questão de tecnologia e muitas vezes já vêm com um negócio disruptivo já pensando no digital mas nas empresas estabelecidas a gente tem algumas dificuldades em mudança então aquela velha frase nem sempre o que te trouxe aqui vai te levar para frente nos próximos tempos eu me apego bastante por exemplo a empresas de software que muitas vezes tiveram que trocar a forma de comercialização dos seus softwares de on-premise no acessamento tradicional para software como serviço e muitas vezes ao fazerem ao seguirem essa estratégia que já era uma estratégia que estava se tornando dominante no mercado elas começaram num primeiro momento a ter que abrir mão de algumas receitas que vinham no modelo tradicional uma redução de receitas num primeiro momento enfim um processo de mudança e por exemplo aqui a gente tem alunos que estão participando que estão nas suas organizações inseridos como agentes também de mudança fazendo MBAs nós temos empresários acompanhando a nossa live então todos esses estão muito interessados em como é que a gente conduz esse processo de mudança então a questão é o seguinte você acha que esse processo de transformação digital nas organizações já estabelecidas é um processo passa por um processo de desafio daquilo que até então elas estavam fazendo precisa se largar o que já é feito e o que e o que já e o que essas empresas já se tornaram já tinham se tornado para realmente se transformar digitalmente como é que elas conduzem esse processo de mudança o que tem acompanhado relativo a isso elas criam uma área elas delegam essa transformação para algumas pessoas como é que elas a gente sabe que a cabeça do CEO é importante mudar ele está entendendo que existem novas oportunidades parece que as coisas podem se tornar freadas tem uma freagem na empresa nessa questão de mudança qual a tua opinião relativa a isso? muito bom Roberto assim o tema ele é bem bem pertinente bem presente a gente tem acompanhado ao longo desses últimos 10 anos em muitas tentativas de transformação em empresas de software e aí eu uso sempre essa frase provavelmente o que te trouxe aqui não vai te levar para o futuro é muito mais provável que haja uma ruptura em algum momento tem algumas maneiras de fazer isso o que eu tenho acompanhado tem algumas empresas que dependendo do porte que elas são capazes de elas mantêm o que o que suporta ela como como base da sua da sua continuidade mas elas criam um segundo modelo uma segunda operação uma segunda empresa muitas vezes às vezes isso acontece via uma aquisição acontece via uma um programa de startups para conectar um monte de startups do lado para apostar em diferentes modelos então essa é uma forma que eu vejo acontecer algumas empresas não conseguem se transformar tem algumas empresas de software por exemplo que tem uma tem um legado tão pesado num software desenvolvido numa linguagem tão dura que não consegue se transformar não vai conseguir se transformar na velocidade que precisa então o caminho para essa empresa é tentar começar uma segunda jornada com um modelo baseado em SaaS eventualmente comprando uma startup ou iniciando modularizando seus softwares eu já vi empresas dizendo olha eu não mexo mais no meu core tudo de novo que eu desenvolver eu vou desenvolver numa lógica de container microserviço baseado em cloud vendendo uma lógica de SaaS eu vou conectar isso com o meu legado eu vi e a gente ajudou muito a empresa de software a levar a sua oferta em tese client-server e essa é uma linguagem que faz sentido para a maioria de vocês aqui então a empresa ela vai para a nuvem client-server ela parece para o usuário que é SaaS mas por detrás no backstage já é client-server ainda mas já está em nuvem o que já permite começar a refatorar as aplicações já permite quebrar microserviços trabalhar numa lógica auto-scaling de containers que eu vou ter na nuvem então esse é um outro caminho que eu vejo quando as empresas são empresas não de software empresas de vamos pensar uma indústria um comércio alguma coisa assim o que eu vejo muitas vezes é a conexão com o ecossistema de startup veja assim a gente tem o caso da em Caxias do Sul o Esdras que está aqui na sala acompanha muito o ecossistema lá a gente tem os grandes players Marco Polo Randon Soprano conduzindo ecossistemas de inovação na região para estimular o desenvolvimento de startups e incorporando startups para dentro das suas grandes estruturas rígidas de difícil locomoção para ter mais agilidade em modelos de negócios mais ágeis então esse é um modelo que eu acho que funciona isso de não necessariamente mexer no core mas eu começo a criar braços mais flexíveis que eventualmente no futuro podem ser a área dominante da minha empresa não é um movimento fácil não é um movimento simples de fazer mas importante e o que eu vejo acontecer nas empresas que também levam um pouco mais a sério isso elas trazem a discussão da cultura digital para todas as esferas então ela vai trazer o pessoal da área de vendas de marketing administrativo back office indústria para falar sobre inovação transformação digital ela vai incorporar soluções de colaboração em nuvem ela vai estimular os usuários a usarem os meios digitais ela vai ela vai dando botando tijolinhos na sua base de transformação digital que eu acho que é uma recomendação válida para qualquer tamanho de empresa seja ela pequena média ou grande acho que são caminhos Roberto assim possíveis de estimular a transformação digital nas empresas sejam elas de software ou não perfeito agora eu vou te perguntar comentar algumas coisas contigo relacionado ao nosso chat nós tivemos algumas observações e perguntas então o Daniel Schaefer a Globoplay tem um catálogo interessante custo acessível mas a experiência de uso é péssima provavelmente não investiram ou planejaram corretamente a tecnologia usada no serviço aí comenta a título de mais curiosidade acho que o Daniel está colocando aqui é que nem sempre a gente consegue fazer o trabalho completo talvez avançar ou colocar alguma facilidade mas a experiência ainda pode estar muito aquém então assim eu tive a oportunidade de conversar com um time que trabalhava na área de data analytics da Globo e eles eram responsáveis de um time de 80 pessoas eu conversei com duas três pessoas eles disseram o seguinte eles chegam a ter no site do portal G1 e aí o portal G1 e todas as suas ramificações o que inclui o Globoplay eles chegam a ter 2.5 milhões de usuários online a Globo é uma empresa que nasceu lá atrás e precisou se transformar é mais difícil transformar uma empresa assim do que uma empresa que já nasce digital é mais fácil para a Amazon ocupar esse espaço de empresa de streaming digital do que a Globo se transformar num streaming digital eu conheço pouquíssima gente que gosta do Globoplay mas foi uma estratégia foi uma tentativa de fazer eles estão tentando se reinventar e precisam se reinventar veja assim o impacto na receita da Globo em termos de propaganda o preço da propaganda despencou nos últimos anos porque ninguém mais assiste TV o pessoal vai para o YouTube as mídias digitais estão muito mais fortes então tem um desafio gigante numa empresa do tamanho que é a Globo de conseguir fazer essa transformação eu acho que nunca acessei Globoplay não tenho nem ideia de como é a experiência mas imagino que ela seja ruim pelo que o Daniel está comentando eu acho que sim inclusive a gente nota na programação normal que às vezes eles estão fazendo várias inserções no Globoplay começando uma série e dali continuam no Globoplay e estão tentando interagir com o modelo tradicional deles nós temos também uma outra ainda no chat nós temos uma outra questão do Alexandre Gary parabéns Fábio uma questão interessante é como efetuar a transformação digital muitas vezes dentro da cabeça dos donos ou diretores de empresas isso que mesmo trabalhando de forma analógica estão tendo lucros o mesmo modo molde de trabalho desde a sua fundação então é aquela questão de que como é que a gente consegue sensibilizá-los as vezes não tem como eu particularmente as vezes desisto do cliente porque não tenho o que fazer veja assim tem historicamente nos últimos séculos empresas nascem e empresas morrem e elas morrem não porque o dono não quer mais não porque ele foi em algum momento inflexível ou não mudou na hora certa não esteve atento a uma nova tecnologia isso aconteceu quando a energia a vapor foi substituída pela energia elétrica isso foi aconteceu com as empresas que produziam carro carroças e não deram conta de que o mundo seria baseado em carros com motor puxados por motor e não cavalos enfim é normal quer dizer é normal aconteceu no passado vai continuar acontecendo acontece nos dias de hoje a gente lamenta que isso aconteça nem sempre é possível corrigir esse caminho a dica que eu às vezes posso dizer para as empresas às vezes precisa oxigenar para não morrer e algumas vão morrer e isso faz parte Roberto não tem muito não dá para salvar todo mundo desse barco o que eu imagino que a gente vai ter nessa década estava num dos meus slides ali mudanças mais radicais impactos mais profundos uma velocidade maior com mais baseadas em transformações que tem a tecnologia como motor então se esses quatro se essas quatro variáveis aqui forem ignoradas provavelmente essa organização ela não vai mais existir daqui a alguns poucos anos mesmo que ela seja lucrativa hoje e é óbvio que depende do seu setor do seu segmento a velocidade com que ela vai deixar de existir eu concordo até porque quando a gente fala em vamos dizer assim aceleração da transformação digital fica mais evidente que quem não consegue acompanhar esse processo fica para trás e tem até o risco aí de realmente morrer então é um ponto aí bem interessante para a gente fechar então essa questão do chat professor Jerônimo Lima primeiramente ele está parabenizando você pela excelente palestra pensando nos nossos alunos de MBA aqui presentes qual tua recomendação para eles na evolução da carreira considerando que necessariamente terão que lidar com projetos de transformação digital ah legal legal obrigado pela pergunta Jerônimo primeiro eu digo o seguinte eu acho que um grande avanço que tu deste Jerônimo quando criou o projeto eu lembro muito bem quando nós sentamos no café lá no na cultura anos atrás e a gente começou a rabiscar o que seria a disciplina de economia digital primeiro que eu acho que essa essa distância que há entre escola de negócios e escola de ciências exatas e tecnologia ela deveria desaparecer assim não existe mais não deveria mais existir as pessoas de um lado e as pessoas do outro isso aqui deveria ser uma coisa só a gente deveria ter mais tecnologia nas escolas de negócios esse é o mérito do Jerônimo e das pessoas que tu juntou Jerônimo pra construir esse MBA de business analytics quanto mais tecnologia a gente trouxer quanto mais disciplinas a gente trouxer pra escola de negócios melhor e quanto mais os alunos da escola de negócios puderem estudar tecnologia também melhor então pra aquele aluno que as vezes ah mas eu sou formado de administração esse negócio de big data não é comigo não é assim talvez tu não vá precisar aprender a programar em R ou trabalhar com Cassandra ou com banco mas você tem que saber o que que é você tem que entender de big data pra minimamente definir as estratégias então quanto mais forças unidas esses alunos puderem ter quanto mais multidisciplinaridade negócios e tecnologia melhor pra mim as empresas dessa década são as empresas que vão juntar essas duas coisas as empresas que vão conseguir pegar tecnologia como uma uma engrenagem de uma estratégia tecnologia como engrenagem de uma estratégia as grandes empresas do planeta hoje fizeram isso tecnologia como engrenagem de uma estratégia e não tecnologia como uma responsabilidade da área de TI enquanto que a estratégia tá acontecendo ainda é raro é uma pena que seja assim mas ainda é raro você encontrar em empresas grandes ou médias grandes uma relevância da área de TI no nível estratégico é incrível a quantidade de empresas que a gente chega pra atender e que o cara mais alto da área de TI tem que pedir pelo amor de Deus pra conseguir fazer uma reunião com alguém que pode decidir ou não por investir ou não em alguma tecnologia boa parte das pessoas que estão nessa sala devem viver isso você lida com a área de TI e parece que tem um muro ali não consegue transpor aquele muro pra falar com quem efetivamente toma a decisão como se fossem dimensões distintas e deveria ser uma só a tecnologia devia estar lá no braço direito do dono como talvez a segunda parte mais importante da organização Fantástico Bom terminamos aqui as perguntas no chat agora eu vou passar a fala para o professor Jerônimo Lima fazer suas considerações professor Jerônimo eu acho que ele caiu eu acho que ele caiu né então vou passar a bola agora para o Rafael Krug presidente por favor faça suas considerações finais depois me retorne perfeito Fábio queria assim estou impressionado com o nível da palestra a gente tem ouvido muito de transformação digital mas eu nunca tinha visto uma palestra tão bem colocada e tão realista e tão pé no chão Fábio com relação a transformação digital a gente é empresário a gente trabalha falo pela minha empresa a gente trabalha aí fazendo somente testes e ajudando as empresas a testar essa questão da sua transformação digital e ultimamente tem sido minha diversão é entrar em sites de relação com investidores das empresas que acabaram perdendo o valor de mercado com a questão do coronavírus e tu vê o desespero daquelas empresas que estavam naquele modelo híbrido que não apostavam tanto na questão digital então tu tinha não estou falando das grandes de varejo estou falando daquelas empresas que tinham os dois lados que estavam tentando apostar mas não davam muita muita ênfase na questão realmente dessa questão da transformação e aí a minha pergunta só buscando um pouquinho roubando um pouco do teu tempo é a seguinte a impressão que eu tenho é que essa questão da transformação digital ela não acaba ela é uma coisa que vai ser contínua porque tu vai criar uma questão de melhoria contínua ela não vai estar acabando e a gente tem testado diversos tipos de empresas que estão começando a buscar essa questão de transformação digital mas a gente não tem como mensurar o quanto de transformação digital eu estou nem mesmo seguindo essa questão como é que tu vê isso a gente consegue no futuro ter um nível de maturidade de transformação digital como é que tu enxerga isso fantástico fantástico Rafael assim algumas daquelas dimensões ali quando a gente pensa por exemplo em data driven organizations lá já tem modelos de maturidade bem consolidados você pode testar se a tua empresa naquele aspecto de data driven ela está em qual grau de maturidade tem um livro que se chama Leading Digital que é um livro que fez uma pesquisa e ele criou categorias ele criou categorias de transformação digital classificou as empresas e disse o seguinte olha quem seguiu esse caminho aqui esse framework está mais maduro em relação a quem não fez ele criou quatro quadrantes então uma das coisas que eu faço também nas aulas lá do Jerônimo eu apresento esse modelo baseado em quadrantes em que a gente tem de um lado num vetor o grau de maturidade tecnológica e do outro lado o grau de maturidade de gestão e aí se você tem alta gestão e alto grau de maturidade tecnológica você está no melhor quadrante possível que é o quadrante dos líderes digitais e essas aqui são as empresas que mostram a melhor performance na bolsa melhor rentabilidade melhor performance dos seus acionistas e etc que é o contrário do grupo que está aqui embaixo com baixo nível de gestão e baixo nível de maturidade tecnológica mas eu não conheço um modelo abrangente de maturidade como um todo quando eu estava desenhando essa apresentação de hoje pensei nos oito nas minhas oito dimensões aqui eu te confesso que eu cheguei a pensar isso agora eu podia derivar esse modelo esse framework num conjunto de recomendações em cada uma das oito dimensões e um teste um self assessment quer testar o teu grau de maturidade em transformação digital mede o teu grau em cada um desses oito níveis talvez seja uma provocação boa para eu produzir alguma coisa na sequência dessa palestra perfeito excelente excelente essa é a visão que eu vai muito bom porque me causou porque a gente olhando alguns clientes nossos a gente vê e aí eu vejo também nessa questão com a relação dos investidores de algumas algumas reuniões que eu acompanhei quando caiu a bolsa eu fui lá ouvir o que os caras estavam falando os caras desesperados e aí ficou essa também essa sensação de onde é que eu posso investir mais rápido para mim me transformar digitalmente mais rápido porque eu fui pego de surpresa e aí tu vê e a gente está vivendo um momento muito peculiar talvez assim a gente não tem na história nossa aqui pelo menos da nossa geração nenhum fato gerador da sociedade que causou tanta confusão num curto espaço de tempo e aí a gente teve os casos pitorescos a gente tem empresas americanas algumas das empresas americanas que estão com recuperação judicial ou pedido de falência crescendo 500% na bolsa de valores americanos não tem lógica o mercado ele está agindo de forma irracional agora nesse período eu não sei se num estágio da sociedade tem uma empresa que vale 1.5 trilhões de dólares se isso é saudável ou não para a sociedade a gente tem uma grande discussão acontecendo sobre a necessidade de pulverizar essas empresas de não deixar elas continuarem tão grandes como elas são e a gente vê assim são grandes demais dominam muito tem muito mais poder hoje essas organizações do que o próprio governo em termos de informação se informação é o poder as cinco maiores do planeta tem muito mais poder do que o próprio governo hoje e aí o que vai ser dessa próxima década então tem dá para a gente ir para o lado filosófico aqui da discussão mas é um momento muito peculiar que a gente está vivendo sem dúvida perfeito mas meus parabéns deixando aí meus parabéns e perfeito assim de novo nunca tinha visto uma palestra com tanta propriedade e tão pé no chão sem ficção científica envolvida então tá bom obrigado obrigado muito bom muito bom que o conteúdo deu conexão aqui com o grupo e fala a realidade muito bom Roberto contigo que maravilha a gente acabou até se estendendo um pouco do tempo que foi planejado mas realmente porque a palestra estava excelente bem como a contribuição de todos aí nesse debate que estamos tendo bom pessoal dizem que a palestra boa é aquela que deixa um gostinho de quero mais então é isso que nós vamos fazer então Fábio tanto em nome da Unicinos quanto em nome do CEPROV e o presidente esteve aqui para te parabenizar a gente gostaria de agradecer muito essa palestra obrigado a todos e a última mensagem é o próximo TS que vai acontecer dia 16 de 7 16 de julho na mesma modalidade que nós estamos tendo aqui e vamos falar sobre privacidade de dados informação e LGPD todos que estão participando aqui estão convidados estendam o convite a amigos e quem mais se interessar sobre o tema então a partir desse comentário eu vou então ir encaminhando o encerramento da nossa live muito obrigado a todos parabéns mais uma vez Fábio excelente palestra e nos vemos no próximo mês dia 17 de julho ok pessoal uma boa noite a todos boa noite bom descanso para todo mundo abraço até mais tchau 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 graças tchau 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 tchau